Veja o que eu fiz para o café da manhã. É super fácil de fazer. Dois ovos. Mexe bem. Uma pitada de pimenta do reino. Mexe bem. Mexe bem. 20 gramas de queijo parmesão ralado. Mexe bem. Agora eu tenho uma salsinha congelada. Que eu sempre tenho congelada. E vou jogar mais ou menos uma colher de sopa de salsinha picada. Mexe bem. Fogão. Eu liguei. Mas vou colocar no mínimo. Coloco a frigideira. Vou colocar. Os ovos com tudo aí mexido. Dentro desse recipiente. A frigideira tem que estar quente. Mas não muito. Para não queimar. Um fio de óleo. Só para untar a frigideira. Pão de forma. Vou usar duas fatias de pão de forma. Ou seja, é um ovo para cada fatia. E 10 gramas de queijo para cada fatia. Coloco na frigideira. Coloco na frigideira. Vou colocar a tampa. Para acelerar o processo. Mas atenção. Sempre o bico no mínimo. Agora vou virar. Veja como é fácil. Coloco mais um pouco. Do queijo e do produto aí em cima. Coloco a tampa de novo. E eu vou olhando. E vou virando. As vezes que for preciso. Olha que bonito. É mais ou menos 2 minutos de cada lado. 2, 3 minutos. E isto é um excelente para café da manhã ou para o lanche. Agora coloco no papel toalha. Montagem do prato com mais uma fatia feita do mesmo jeito. Agora eu vou degustar. Veja como é muito fácil. Fazer esta receita que alimenta. Faz um bom café da manhã. Ou um bom lanche. Não tem muito o que saber pessoal. Vai cortando. Corta em 4. Corta do seu jeito. Olha como fica bonitinho. Com esta excelente apresentação. E muito saboroso. Agora eu vou degustar. Olha isto pessoal. Olha isto. Está gostoso demais.